Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais... Que susto o neném aqui pro canal! Minha gente, iniciando esse vídeo toda escabeladinha mesmo, acabei de acordar, acabei não, tem alguns minutinhos Porque tudo indica que o meu painel chega hoje, gente, eu comprei ele, ó gente Filho, quer montar uma mão de coração? Deixar aberto porque senão ele vai fazer de novo Eu comprei o painel já tem quase 10 dias e aí tá pra chegar, gente, tudo indica que chegar hoje Porque eu recebi um e-mail falando que a montagem é amanhã Então a gente vai deixando muito like aí, se inscrevendo se é novo e me acompanhando nas redes sociais, tá? Vamos estar todos aqui na descrição, minha gente Então agora é só aguardar O painel já chegou, gente, tá aqui O painel chegou ontem, tá? E o montador acabou de ligar e falou que já está vindo montar Olha a minha sala como que era, gente, sofá aqui E o painel aqui E meu painel antigo é esse, tá? Já mostrei ele até em outros vídeos pra vocês E o montador tá chegando E o painel é totalmente diferente E a sala vai mudar toda porque eu vou modificar o lugar O sofá não vai mais ficar ali O painel não vai mais ficar ali, tanto é que eu nem precisei tirar o outro ali ainda Eu ainda vou tirar Vou colocar o painel em outro lugar, já já vocês verem Assim que tiver montado eu mostro pra vocês, tá? Enfim, agora eu tô só esperando o montador chegar que ele já tá vindo E aí eu mostro pra vocês como que vai ficar Mas sério, gente, vai ficar muito lindo Essa sala vai ficar maravilhosa Não vai dar o quê? Eu não vou dar o quê, não Eu não consigo assistir Vai conseguir assistir, meu amor Eu não vou conseguir assistir de novo Vai, porque o sofá vai ficar em frente ao outro painel do mesmo jeito, minha vida A televisão mamãe vai colocar no outro painel, tá? Ô gente, ele tava achando que tipo assim A televisão ia continuar aqui, o sofá em outro lugar E ele não ia conseguir assistir Prontinho, gente, o painel já está no lugar Ó, como eu falei pra vocês, ele vai ser num lugar totalmente diferente do antigo O antigo ainda tá até aqui, minha gente E antes que você se pergunte o que eu vou fazer com ele Eu vou doar, tá? Vou doar pra alguém que precise e tudo mais Porque, gente, ele tá totalmente bom, entendeu? Ele tá novinho ainda Eu não vou vender nem nada Eu vou doar pra alguém que precise, que queira E vou mostrar aqui agora o novo pra vocês, gente Eu acho que ficou legal Eu, de princípio, estou estranhando Confesso pra vocês, eu estou estranhando Estou estranhando Porque, sei lá Não sei E também quando a gente compra uma coisa A gente coloca aqui na cabeça que vai ficar de tal jeito Aí acaba ficando de outro Aí a gente estranha por conta disso Mas, enfim, vou mostrar agora pra vocês Eu, de princípio, estou estranhando Eu, de princípio, estou estranhando Esse é o meu painel novo, minha gente Eu confesso que eu tô estranhando, tô achando ele muito vago aqui E também achei que ele seria um pouco maior Mas olhando direitinho, eu acho que a questão é Que ele tá nessa parede aqui da minha sala, né E a parede é grande, aí ele tá sobrando por conta disso Só que, como eu falei pra vocês, eu acho que eu falei no outro vídeo Eu vou mudar muita coisa aqui na minha sala Eu tenho um projeto bem legal, que eu acho que vai ficar muito bom O primeiro passo foi o painel, né Chegou aqui agora, ainda está sem nada, totalmente sem nada nele E, gente, eu vou me modificando aos pouquinhos, entendeu Eu tenho muitas ideias Esse tapete é o meu tapete antigo Eu vou trocar ele, ele não vai ficar aqui Vou trocar ele, vou comprar outro tapete Aqui, ó, nesse lugarzinho aqui Que é depois do painel e do rack Rack ou rack? Eu chamo de rack Eu pretendo colocar uma planta Uma planta Ah, uma planta Uma planta Aqui eu pretendo colocar uma poltrona Aqui, gente, nesse espaço Que sobrou, como vocês estão vendo Sobrou um espaço muito bom Eu vou tirar o painel antigo Vou comprar a minha mesa Em nome de Deus, a sonhada mesa Vai ficar aqui a mesa Aqui nessa parede Ai, gente, eu não vou falar mais nada não Eu tô dando muito spoiler Enfim, gente, é isso que eu tô planejando Então quando tiver tudo ok Eu acho que vai ficar muito legal Vai ficar uma sala muito aconchegante, sabe? Muito legal mesmo De princípio, ó Tô sentada aqui no meu sofá Lá está o painel De princípio tá estranho Eu acho que vocês também estão estranhando Por conta que, tipo assim Ele tá muito vaguinho ali Mas depois que tiver tudo certinho A TV tiver nele Tiver os detalhezinhos Enfim, tiver tudo que eu tô planejando fazer Eu acho que vai ficar muito bacana, gente Muito bacana mesmo Só que um passinho de cada vez Claro, né? Vou fazer tudo devagarzinho Sem pressa E vai dar tudo certo Eu estou muito ansiosa Eu estava muito ansiosa Para o painel chegar Graças a Deus chegou, né? Agora eu tô indo no shopping com o Davi Gente, só vai eu e ele mesmo Porque o Vitor tá na Paraíba, né? Acho que vocês já devem ter visto Meu irmão também foi para a Paraíba Com a minha cunhada Minha irmã está trabalhando hoje E só tava eu e Davi em casa Aí eu pensei Vou levar ele pra brincar um pouquinho Que tem um... Tem o que, neném? Qual parque? Tu quer ir? Um escorrega gigante Um escorrega gigante Lá no shopping Ele tá me pedindo já tem um tempão Aí hoje eu decidi levar ele lá Pra ele brincar um pouquinho Se distrair um pouquinho, né? Porque as crianças estão tudo na Paraíba Ele ficou sozinho aqui Aí pra esparercer um pouquinho a mente Aí a gente tá indo lá E eu também vou resolver algumas coisas no shopping E aí eu aproveito e faço uma viagem só Então bora lá Gente, o parquinho que Davi queria brincar Fechou já Perguntei o segurança E já fechou Aí tem esse outro aqui externo E ele agora tá brincando aqui, olha Vai descer ali E ele agora tá brincando aqui E ele agora tá brincando aqui Para ir pra almoçar agora, gente Neném tão lindo Olha aí, neném Tu tava olhando o que ali? Eu tava olhando o peixinho Peixinho Depois vamos levar o pessoal pra ver também Olha os peixinhos que ele tava vendo, gente Toda vez que ele vem Tô vendo, meu amor Tô vendo Toda vez que a gente vem nesse shopping Ele fica admirando os peixinhos aqui Olha onde ele tá Chama o pessoal pra vir ver, filho Olha Olha o peixinho Olha o peixinho Olha o peixinho Olha o peixinho Nossa Mãe, come Vou abrir Tira a máscara pra comer Dá pra mamãe Ó Comer primeiro E depois a mamãe abre o brinquedinho, tá? Ele tá aqui terminando de comer, gente Pra eu ir resolver as coisas que eu vim resolver aqui no shopping hoje Olha o jeito dele Já tá terminando já Se der tempo aí eu vou levar ele de novo lá no parquinho Se ainda tiver funcionando Porque eu não sei se funciona à noite E aí é isso Depois de hoje vai pra casa E aí, gente Já vai deixando nos comentários O que vocês acharam do painel novo O que vocês acharam da visão nova lá da sala E é porque ainda vai mudar muita coisa Como eu falei pra vocês Tô só no início Ainda tem muita coisa pra fazer Muita coisa pra comprar Mas não, mamãe Mas já tá acabando, ó Só isso Ele já terminou de comer, gente Comeu a comidinha toda E como ele comeu tudo Ele agora tá pra ganhar o brinquedinho Como é que fala? E nada Mas é que ele faz, olha Mamãe A gente tem que usar esse brinquedinho É o de Pamela Ah, tá É verdade Eu achei que era você que tinha um Mas é ela, né? Fica vendo É uma mágica minha Ah, tá Olha essa Isso é uma mágica É uma mágica de verdade Bora? Coloca a máscara Coloca a máscara? Beleza Mas sabia que eu perguntei o meu nome? Que lindo Olha aqui Ave Maria Como é inteligente De mamãe Leva o brinquedinho Que eu vou levar o lanche Pra jogar no lixê Ah, como é lindo, gente E ele olhando o negócio dos outros Ei, fofoqueira Ei Tá olhando o que aí? Estamos no shopping já Minha gente Resolveu lá Acho que resolvi tudo Que tem que resolver Acho que eu não esqueci de nada Neném tá aqui, ó Foi bom o shopping hoje, meu amor? Brincou muito? Ah, e fala pra gente O que você achou Do nosso painel novo Vem cá Vem cá, vai lá ver Fala pra nós O que o senhor Davi achou Legal Legal Qual é mais bonito, filho? Esse O novo Ou aquele lá O que a gente já tinha Há uns dois anos Uns dois anos? Não Aquele a gente já tinha Faz uns dois anos Mas qual que você gostou mais? Sabe qual? Ah Sabe A Timbuk Quando eu escolhi Eu escolhi Esse Gostou, vida? A gente já assistiu muito filme, né? Nesse? Sim, quando colocar a TV Falta só colocar a TV pra ali, né? Porque a gente, Davi, tava reclamando Porque a TV tá lá ainda E aí fica distante, né? Pra ele assistir Comparado ao que era antes Aí ele tava reclamando Ah, mamãe A TV Enfim, minha gente É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o vídeo de hoje Sobre o meu painel novo aqui E acompanha os próximos vídeos, minha gente Porque vai vir muita mudança Eu tô querendo mudar muita coisa aqui em casa Sabe? Porque eu sou assim, né? Quando boto na minha cabeça que quero mudar Que quero melhorar algo Eu vou Luto E tento melhorar Então vai deixando muito like aí Se inscrevendo se é novo Eu vou usar o meu time do meu quarto É mesmo? Se inscrevendo se é novo Me acompanhando nas redes sociais Que estão todas aqui na descrição Me deixa aí nos comentários a sua opinião Pode tá deixando também sugestões aqui, tá? Pra me falar Como eu posso fazer O que eu posso tá fazendo Muito legal assim Só faz assim Entra ali assim Quem entra já dá de cara pro painel TV e tudo mais Eu acho que ficou bom Né? Eu só vou também trocar Aquele varal da minha cortina Que está só a misericórdia, né? Vou colocar Eu queria uma, gente Que pega de uma ponta a outra Se vocês souberem Um do encontro Pode deixar aí nos comentários Que vai ser muito bem-vindo pra mim, tá? Então é isso Espero que tenham gostado mesmo do vídeo de hoje Beijão no coraçãozinho de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau